Se sua meta para o ano novo é a mudança alimentar, esse vídeo é pra você. Oi gente, dando início a 2019, eu vou apresentar para vocês o primeiro quadro do ano, que é um quadro de dicas de nutrição e claro que ela estaria comigo, Thaís Bado, nutricionista. Thaís, obrigada por estar com a gente. Agora, mensalmente, a Thaís vai estar aqui para tirar nossas dúvidas, assim que vocês também tiverem mais dúvidas, mandem sempre para a gente, vai ser bem legal esse bate-papo. E para começar o ano, a gente vai falar sobre 5 passos para você iniciar uma reeducação alimentar. E Thaís, para a gente começar, quando você recebe os seus pacientes no começo do ano, é a meta? Mudar a alimentação, mudar seu hábito alimentar? Porque eu até fiz uma pesquisa na internet, está emagrecer, mudar a alimentação, está entre os três desejos de ano novo. Então, você deve ter, ver muito sobre isso, né Thaís? Sim, em janeiro é um mês que as pessoas vêm com essa expectativa, eles querem mudar. O emagrecimento é sempre quase 100% das solicitações, né? Então, o primeiro passo para que isso possa acontecer, ou seja, esse indivíduo alcançar seus objetivos, é a mudança do comportamento, é o querer mudar. Você pode falar, mas todo mundo quer mudar. Às vezes a pessoa quer uma mágica, uma solução diferenciada. Na verdade, é muito importante que a pessoa seja disposta à mudança. Esse é o nosso quadro. Se você quiser milagre, a gente não trabalha com isso aqui, né Thaís? Não existem milagres. Aquela alimentação que você faz, que você emagrece 10 quilos em 3 dias, não existe, né Thaís? Não, não existe. Na verdade, não existe nada. Não existe um alimento, um procedimento que faça um emagrecimento duradouro, tá? Isso tudo é uma ilusão. O que existe realmente é uma mudança de comportamento, um investir no dia a dia da alimentação, associado a um exercício físico, que você vai conseguir essa mudança. Então, o primeiro passo pra esse paciente conseguir essa meta é, esteja envolvido na mudança. O primeiro passo aqui, ó, a cabeça. Cabeça. Você pensa, você idealiza, você faz. Não adianta você jogar a culpa na nutricionista, porque ela só tá pra te ajudar. O profissional só mostra o caminho. Quem vai trilhar é o paciente. Segundo passo, precisamos colocar mais frutas na nossa vida, Thaís? Sim, frutas, vegetais, no caso, legumes cozidos, saladas cruas. Então, assim, é um combo muito importante, não só pra emagrecimento, mas pra saúde como um todo. Então, no mínimo, 3 frutas ao dia. Não na semana. Não na semana. Adoro que ela falou isso. E se for possível, diferente, tá? Uma fruta de brindade, se for possível. E vegetais, então, uma salada crua e um legume cozido no almoço e no jantar. Então, isso é muito importante. É fundamental, porque isso mantém um equilíbrio orgânico. Então, o emagrecimento não é só cortar, é reduzir. O que eu vou acrescentar? Reeducação alimentar é isso. É colocar na sua vida novos hábitos. Terceiro passo, a gente pode falar de fibras, Thaís? Sim. E água também? E água. São fundamentais. Então, a fibra... E colocar fibra não é só comprar bolachinha água e sal com fibra, tá? Que praticamente não tem. É realmente comer um cereal integral, como, por exemplo... Aveia! Eu amo aveia. Ela é o nosso amor. A gente falou disso há anos. Então, assim, aveia tem uma fibra interessantíssima, solúvel, que dá saciedade, que auxilia pra quem tem colesterol, triglicérides, pro diabético. Então, ela consegue abranger vários objetivos. Você pode casar essa aveia com fruta, com iogurte, com leite. Poxa, mas se eu não gostar de aveia, né? Tem semente de chia, tem farelo de trigo, tem a granola que é um mix. Então, assim, tem um universo. Isso sim, esses alimentos realmente têm uma concentração boa de fibra. O arroz integral, quem sabe, conseguir consumir duas vezes na semana, tá? Porque tem um gosto um pouquinho diferente do arroz branco, as pessoas têm uma dificuldade, tá? E a água, porque se eu coloco fibra, eu tenho que colocar água. A água é o maior detox que existe. Muito legal, né? Se eu quero, no começo do ano, desintoxicar, eu tomo muita água, que o meu próprio corpo vai fazer esse detox. Fígado, pulmão, intestino, cérebro, tá? Então, a água, ela é fundamental. Thaís, não gosto do suco detox. Posso só tomar água? Claro, deve. Até porque você pode pegar todos os ingredientes do suco detox e comer separadamente. Couve pode ser refogada, pode ser salada, a laranja pode ser de sobremesa, né? Então, você pode tirar, não precisa fazer aquela junção toda, tá? Isso é muito mais mito do que realmente verdadeiro. Não que ele não tenha um suco detox, não tenha nutrientes. Tem muito, mas as pessoas tomam com o objetivo de emagrecimento. E isso não existe. E olha que bacana, reeducação alimentar. A gente falou de três passos e eles se unem. A gente come fruta, a gente põe a aveia junto com a fruta, né? Aí a gente toma água, olha que legal. Quarto passo, comer fracionado, né, Thaís? Porque tem gente que só toma café da manhã, janta e almoça e muito nessas três refeições, né? Esse fracionamento, ele pode ser avaliado individualmente. Mas o ideal é que a pessoa perceba se ela tá ficando longos períodos sem comer nada e que na próxima refeição, esteja comendo muito. Tomei o café às seis da manhã, almoço a uma, às treze. Nossa, chego com muita fome. Isso é comum, tá? E isso faz com que você coma mais na próxima refeição. Então, talvez colocar um lanchinho rápido, intermediário. Se eu tomo café da manhã às oito e almoço meio-dia, provavelmente eu não vou ter que colocar nada. Porque eu tenho um curto, um espaço curto, então a pessoa vai analisar isso. Mas o fracionamento é importante. Sim, e pra gente analisar o quinto passo, exercício físico, Thaís, pra iniciar esse ano? Sim, se você tem o objetivo de perder peso, precisa das atividades físicas associadas com a alimentação. É um casamento perfeito, eles têm uma dependência muito grande. Eu mudo a minha alimentação, meu estilo de vida, mas eu preciso fazer atividade. Pra quê? Pra mobilizar esse estoque de gordura, pra que realmente eu consiga ver resultado. Reduz o valor calórico total, né? Melhorando minha alimentação. Coloca um estímulo, o maior termogênico que existe é a atividade física, que isso sim leva a uma queima de gordura efetiva. E aí eu consigo aí meus objetivos. Do dia pra noite? Não. Eu tenho que pensar o quanto eu tenho que perder e quanto tempo vai levar pra acontecer tudo isso. E o que eu gosto também, que a Thaís sempre fala, é não ficar apegado ao peso da balança, né Thaís? É perda de compartimento, de medida. Então, se eu faço um treino que exige força, uma musculação, um crossfit, um treino funcional, eu também tenho estímulo muscular. E o músculo pesa mais que a gordura. Eu tenho que ver medida, roupa. Ninguém precisa ficar subindo em balança. É só colocar aquele jeans, que percebe que fica apertado quando ganha. Uma camiseta, o homem percebe que às vezes no abdômen, a mulher. Então, você sabe a roupinha que você quer entrar. Pra que eu vou ficar pesando? Porque o que é interessante é medida e não só peso em balança. Muito bem, Thaís. Obrigada. Eu que agradeço. Muito feliz de ter você com a gente nesse ano. Thaís, que confia no trabalho do canal. E também tá aqui pra ajudar vocês com muitas dicas. A gente gosta de falar, reeducação alimentar, a nutrição, ela é individual. Ela é de cada um. Mas se você colocar esses passos, essas dicas, já é um grande passo. Pra você buscar alguma coisa mais individualizada. Que, né, leve em consideração o teu dia a dia, a tua rotina. Muito bem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se é a sua meta pra esse ano se alimentar melhor. Que a gente mensalmente vai conversando com você. Um beijo. Compartilha o vídeo. Curte. Manda no grupo da família. Eu sempre bato nessa tecla. Porque lá todo mundo conversa sobre vários assuntos. Então, vamos colocar alimentação saudável. Uma boa alimentação. Porque ela não é difícil. Isso é mito, é crença da nossa cabeça. Basta ter vontade. Com certeza você vai se alimentar cada vez melhor. Um beijo e tchau. 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 Tchau.